Olá, muito boa noite! Confira agora comigo o resultado da Loto Fácil, concurso 3011 de hoje, dia 23 de janeiro. A Loto Fácil ficou acumulada em 1 milhão e 700 mil reais. E antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também vai lá embaixo nos comentários e me diga de onde você está nos assistindo. Bom, vamos agora aos números da Loto Fácil, concurso 3011. Na ordem crescente, os números foram 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 21, 23 e 24. Boa sorte para você e até a próxima!